Estavam reunidos em clima de oração Lembrando o que foi dito depois da ascensão O coração aberto, voltado para o céu Herdeiro da promessa que foi feita a Israel O vento da mudança que descia lá do céu Renovou a esperança a Deus conosco, Emmanuel É tempo de unidade e de mãos da vida Pega o Espírito Pedro, Tiago João e os leva para um lugar a parte Para o alto de uma montanha Nós poderíamos considerar este lugar a parte Para o qual Jesus nos leva aos seus discípulos Como este tempo da quaresma que nós estamos vivendo Este tempo onde nós procuramos nos recolher um pouco mais Nós procuramos refletir um pouco mais Nós procuramos pensar mais sobre a nossa vida Sobre o sentido da nossa noção neste mundo Onde a gente tenta responder aquela pergunta Que eu trazia aqui para vocês no domingo passado Quem que você pensa que é? Para você poder responder essa pergunta Você precisa parar um pouquinho para pensar E nessa sua parada Nesse seu tempo de dedicação Na busca de uma resposta Você se encontra com Jesus Este encontro com Jesus é muito especial Com Jesus a gente sempre sabe Ganhando Hoje eu estava pensando comigo De repente Pedro, Tiago e João Estavam cheios de coisas para fazer Quando Jesus chamou Pedro, vamos comigo até o alto da montanha Talvez Pedro tenha pensado que se posta Justo hoje Eu tinha me embarcado a pescaria lá no mar da Galileia Mas, apesar de tudo Ele pensou também Que faltou com Jesus Eu sei que saiu da irmã Não é dessa hora que eu vou sair perdendo Foi com Jesus O mesmo pode ter acontecido no Tiago e João Nós quis duas tomar conta das marcas Vindo para quem ele não é Justo hoje eu tinha que me incompar Mas Eles souberam Separar os grupos Essenciais Daquelas que não são essenciais E estar com Jesus é algo Essencial para nós Então eles foram Com Jesus até o alto Dessa montanha E Jesus Que é filho bom Que é filho gentiloso Deu a eles A oportunidade De presenciar A sua transfiguração A gente que ficou Está nos perguntando Quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz? Jesus Como nós sabemos Pelos cálculos que a gente faz Pelos documentos históricos Que a gente tem Jesus morreu com Trinta e três É um jovem Quem é esse rapaz? Estava despertando curiosidade Todo mundo queria saber Quem ele era E ali os discípulos Entenderam Quem era Jesus Quando Jesus se transfigura Jesus manifesta Para eles A glória de Deus Então eles fazem Entender Que Jesus Não é só Ele também é 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 E ali Naquele momento Tão bonito A gente entende Por que Jesus É o nosso salvador Porque Jesus É Deus Porque se ele fosse Somente mais um ser humano Ele estaria Na mesma situação Além da humanidade Jesus Carrega A divindade O escurso Ele manifesta O seu interior Iluminado Para aquelas pessoas E aqui vem Uma provocação Para mim E para você Como que está O nosso interior Se está iluminado Se está cheio De vidas Se está cheio De amor O que as pessoas Sentem Que se esconde Por trás Da minha presença Do meu olhar Da minha fala Dos meus gestos Das minhas aflições O que é a provocação Que Jesus está fazendo Para a gente Tempo paresmal É tempo Para a gente Arrumar a casa E fazer com que sejamos Habitados Por esta presença De Deus É preciso Mas também Que sejamos Novinosos Os radiais Da presença Jesus Não estava vazio Jesus Estava cheio Da graça De Deus E você Como está Quando a gente Está vazio Qualquer Dementio Nos derruba Nos derruba Nos arrasta Agora Quando você Está cheio Quando você Está com a graça De Deus No seu interior Haja o teu pé Você permanece Firme Você não é arrastado Com qualquer Bobagem Com qualquer Porcaria Você Não abre a mão Daquilo que é Importante Que você Sabe Quem é Quem é Você sabe Quem é Jesus Caminha a verdade Talvez Nós temos Na quaresma Essa oportunidade Única De Dar-nos Uma armada Na nossa Casa Interior E nos Encher A gente Positiva E aí Veja só Que coisa No meio Dessa Manifestação Gloriosa Eis que Os discípulos Ouvem Uma voz Que vem De uma Nuvem Luminosa A nuvem É aquilo Que Simboliza O Espírito De Deus A gente Olha a nuvem A gente não consegue Olhar o que está Além da nuvem Deus é o Espírito Está além Da nossa Casa Nós não podemos Explicar Deus Nós podemos Adorar Algumas Vezes Na vida Nós podemos Experimentar Mas nós não podemos Explicar Nós não podemos Definir No Redes No Colocar Uma Centrinha De palavras De Deus Deus E falar Deus É isso Não podemos Explicar Que Deus Escava É muito Mais Então a nuvem É isso Na divindade Mas é uma nuvem Luminosa A fé Não é para nos Não é para nos Obsturecer Nos atrapalhar A fé É para nos Intunar O mistério Deus É para nos Intunar Para nos Intunar Para nos Conduzir E desta nuvem Vem a voz Do Pai Este É Meu Filho Amado No qual Cruzo Meu Agrado Escutar Quem é Jesus O Filho De Deus É importante Que se diga Isso Hoje Claramente Porque Existe Uma Tendência Na nossa Sociedade Hoje Em certas Literaturas Em certos Romances Em certos Livres Em certas Programações Da TV Falar De Jesus Falar Da verdade De Jesus Mas não Falar Toda a Verdade De Jesus Por exemplo Vocês devem Conhecer Alguns Desses Títulos Jesus O maior Psicólogo Que já existiu Jesus O maior Executivo Que já existiu Jesus O maior Administrador De prensa Que já existiu Ou senão Aquela Aquele Tito A análise Da inteligência De Cristo Em quatro Comunos Quero dizer Não é que falem Mal De Jesus Estou falando Mal Muito pelo contrário Estou falando Bem Mas é preciso Que se destaque Também Que a grandeza De Jesus Para nós Não está Somente Na utilidade Da sua Sabedoria Para nós Mas está Sobretudo Na sua essência Jesus É Deus E porque é Deus Ele pode Nos salvar E porque é Deus A gente Vem Reza Pede E busca Viver Aquele Deus Jesus O Filho De Deus Aí Depois Você vê Que Os filhos Eles ficaram Sem saber O que fazer Ficaram Apenas Quando eles Ouviram Aquela voz Ecoando No plano Céu Aquela voz Como se fosse Comprovando A voz De Deus Quando eles Ouviram Essa voz Que ele faz Ele se joga Como a gente Faz Quando a Uma coisa Está prestes A acontecer A gente A se proteger De repente Eles ficavam Pensando Quando chegou A hora É agora Que eu Deu Aí falavam Agora Que eu tenho Que acentrar Minha Sua Então Eles ficam Naquele Estado Debrustados Sobre Si mesmos Eles ficam Jogados Naquela Terra Mas o que Que acontece Olha A virtude De Jesus Olha O caminho De Jesus E esse caminho Para você Também Ele vai Até eles E fala Levantar Abre a gente Olha Como que a gente Olha Como que a gente É A ouvir A voz De Deus Ao invés De lembrar De falar De Deus De Deus De Deus É o Pai Nós Estás No céu Ele ficava O tempo É o juiz Que castiga De tudo E o juiz A seus Daí Levantai O Pai O Pai Tem que Você Júlio De Deus Levantai Não Tem mais E com essa palavra Eu gostaria de fazer uma ligação Com a primeira leitura A primeira leitura Falou de Abraham Abraham Era um homem